A CIDADE NO BRASIL Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação o País. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do Jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do Jornal. O País. A verdade como notícia. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Trazem muitos debates, debates muito bons, debates sobre a vida nacional, sobre a vida social e eu penso que é uma coisa a aproveitar. Parabenizar a STV Notícias, que dá sua existência há dois anos e que continua a dar boas informações, que nos faz chegar às informações, mesmo nos sítios mais escassos em informações. Parabéns a STV Notícias pelo aniversário que está a fazer agora dois anos e a expectativa de todos é que traga as melhores notícias. purchase e Legendas Pedro Negri Obrigado.